Fala pessoal, eu não sei por que eu estou aqui, mas estou aqui, ah, nesse simulador de cabra. E tipo, galera, é, é uma cabra que eu podia ter, só que eu já decidi, não, em vez de Franklin, é uma cabra, uma cabra louca, uma coisa que você faz com o Mami. Olha só, peguei. Mami, o cara está todo de pano. Ok, agora, e aí, men? Oh, galera, o que está aqui? Pá! Vou derrubar a mulher. Sai, Mami. Carrapenga! Volta aqui, cara. Oh, eu vou dominar a humanidade. É, quero pegar o carrinho, papai. Quero pegar o carrinho, papai. Ah, estou pegando fogo. Ai, galera, olha isso. Você tem a joelha desse daqui? Matou meu cara aqui. Devemos ter os que pegar sim. Já compramos uma nova cabra. Mentira, que tem isso. Cabra-aranha, cabra-aranha. O miranha. O miranha. Miranha. Eu vou salvar a cidade. Como poderes. Tapeia. Não vai voltar, não. Oh, porra. Eu vou salvar as cidades. Peguei o velho. Olha o velho aqui. Olha o velho. Oh, cara. Eu peguei o velho. Eu peguei o velho. É pra matar ele. Matei. Matei agora. Sim. Tá. Eu peguei o velho. Eu peguei o velho. Olha só, galera. Essa vai doer. Essa vai doer, cara. Essa vai doer. Eu peguei o velho. Aqui, cara. Essa entrega. O que? Não. Eu peguei o velho. O que eu peguei? Ah! Eu peguei o nome. Sou o melanha. O miranha. Eu peguei o velho. verte damit arme got tá a șt bem o o o Pei! 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 Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa! Agora eu vou pegar minha transformação Minha transformação Minha girafa Ó a girafa Ó tá aqui meu irmão Eu sou a girafa Eu sou a girafa Eu sou a girafa Ai galera Eu sou a girafa E pessoal Eu estou bugado Essa é a palavra Eu estou bugado Então pessoal Então pessoal Não estou mais Então pessoal Fala 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 Eu sou uma piada pra você Eu detono aqui, tá ligado Sua espécie dominante da terra Se tiver que eu vou dominar a terra Não, vamos dominar a terra, cara Você não tem medo Ai Morreu E o cara foi... O quê? Tá cavando o cara? Oi, seu espécie Toma Você aí Tá fazendo o que aí? Parado Você que tava cavando ele, né? Tá O que será que temos aqui? Meu Deus Sou... Sou a girafazila Girafazila da cidade Aí galera, eu aprendi que tem um lugar secreto aqui Não tem mesmo Opa Peraí que eu vou mostrar um lugar secreto Primeiro eu vou ter que pagar uma pessoa Dá pra comprar uma pessoa, galera Aqui ó Me dá sua loja Me dá sua loja Filha da mãe Fiquei mago do nada Oh meu Deus Fiquei duro Ai ai Então eu ganhei pra você Ô cara Dá pra você parar Meu Deus Meu Deus Jesus Jesus Tá Galera Acho que o burger Mais ou menos assim Você tem que vir aqui Tem que ficar sem ragdoll É que tem um... Ah galera Então pessoal, esse foi o vídeo Espero que gostem de mostrar Ou se gostou Se inscreva Ou deixe seu like Então foi isso Falou E fui